Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. E ainda em cima do jogo eu preciso falar do Rayan, né cara? O Rayan tá passando um processo meio Léo Pelé, né? Mal comparando assim. Dois erros grotescos em jogos importantes e no intervalo em três jogos ele errou feio em dois, né? Então assim, tá muito latente, muito em cima um dos outros, os erros do Rayan. A expulsão tola do jogo do Atlético Paranense poderia ter culminado na nossa eliminação e o gol que ele deu ontem pro Palmeiras, né? O jogo, se não é aquela falha, era 0x0, no mínimo, né? Poderia ter saído outros gols e tal, mas não saíram. O único gol da partida foi numa falha bizonha, a la Praxedes, né? Parecia aquele passe que o Praxedes deu pro gol, salvo engano, do Atlético Mineiro. Acho que foi isso, primeiro gol do Galo. Me corrigem se eu não estiver falando nenhuma besteira. Mas o Rayan é um garoto, cara. O Rayan mesmo nessa temporada, no começo do ano ele me irritava muito pela postura frouxa dele. Por ser um moleque de 17 pra 18, ele já completou 18. Mas no começo do ano ele ainda não tinha. Pô, tudo que tu espera de um guri desse é do cara, porra, se matar em campo, né? Marcar, correr, ser mais combativo. E ele num sono, numa falta de vontade, numa preguiça. O Rayan melhorou muito, ele ficou um bom período afastado assim, sem jogar. Depois ele volta, volta melhor, começa a subir de produção, faz gol, dá assistência, participa de gol. Começa a ter uma melhora e agora nos últimos jogos ele volta, tem uma oscilação e uma queda pra baixo. Ele vai mal contra o Atlético Paranaense, é decisivo no jogo contra o Flamengo. Ele que arranca, dribla dois e acha o Emerson Rodrigues ali que acaba no gol do Coutinho. E agora ele já falha de novo. A única coisa que fica clara pra mim, e é normal, ele é um jovem, ele vai oscilar, é que o Rayan não tá pronto ainda pra ser titular do Vasco. Ele tem que continuar no grupo, ele tem que continuar jogando sim, tem que continuar entrando no segundo tempo, mas o momento hoje é do Emerson Rodrigues. Pro jogo do próximo domingo, o titular, eu, se eu sou treinador, é o Emerson Rodrigues, e o Rayan dá uma seguradinha ali no banco. Até porque a gente tem que proteger um pouco o garoto, que tá errando muito. O Paiva foi muito feliz no comentário dele no pós-jogo. Chegou ao profissional, tem que ser cobrado como profissional. Ele é jovem, ele é garoto e tal, mas se tá no profissional, porque tem condição de estar aqui, e tem que ser cobrado. E o Rayan, de fato, errou em dois jogos importantes. Isso é um ponto pra gente poder falar aqui. Fala, galera aí! Chegou até o final do corte? Curtiu? Então dá essa moral, se inscreva pra gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana, e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte!